Música Que o meu coração seja minha glória deita Que a morte eterna és como minha sanção Que o meu coração seja o meu e o meu e o meu Ação do meu viver, ouvir a canção Tu és amor 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 Oh, 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 oh Vem o meu coração, seja o vento a chorar Minha âmbora no mar, ouve a sensação Vem o meu coração, seja o vento a chorar A onda ecoa, ouve a sensação Vem o meu coração, seja o vento a chorar Minha âmbora no mar, ouve a sensação Vem o meu coração, seja o vento a chorar Minha âmbora no mar, ouve a sensação 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 Não me desespero, não me desespero Não me desespero, não me desespero